Hoje é um dia de som, a alegria de sonho é curtir o zero Hoje é um dia de som, a alegria de sonho é curtir o zero Hoje é um dia de som, a alegria de sonho é curtir o zero Hoje é um dia de som, a alegria de sonho é curtir o zero Hoje é um dia de som, a alegria de sonho é curtir o zero Hoje é um dia de som, a alegria de sonho é curtir o zero Hoje é um dia de som, a alegria de sonho é curtir o zero